Aôs menino vai, bom ou não? E vou falar um negocinho batidinho pra vocês rapaz Muitas das vezes a gente fica aí ó, cramando E procurando o talo do vencer na vida Rapaz, mas você tá achando que o talo do vencer na vida É ter dinheiro, fama, luxo, poder, carro bom Esses trem tudo Rapaz, você tá tentando vencer errado seu moço Porque a verdade bem falada, pouco apanhada, discutida e respeitada É que o vencer na vida É você ter oportunidade de acordar todo dia e de manhã Pra correr atrás do seu pelejo diário Vencer na vida É você ter uma família unida É você ter saúde, paz, tranquilidade É você ter o que de comer e o que de beber Sem passar necessidade Então se você tá procurando qualquer coisa que seja além disso Saiba o que você tá procurando Se você tá procurando qualquer coisa que seja além disso Se você tá procurando qualquer coisa que seja além disso E aí E aí Obrigado.